Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, público que aqui ainda permanece, a todos novamente uma ótima noite. Eu gostaria de inicialmente, assim como o vereador Anil Ramos aqui já citou, também falar de dois funcionários públicos exemplares, que eu tive o prazer de trabalhar junto de forma mais direta, quando fui vereador e presidente dessa casa, no BN 2001-2002, e agora novamente como vereador, mas naquela época de forma mais próxima e de forma diretamente ligada, então eu pude ver de perto o quanto competentes e dedicados eles são, sempre foram, agora estão se aposentando. Betão, Roberto Gadioli e a Paula, a Paula Guim, funcionários realmente exemplares, mas que a gente, o que nos tranquiliza é saber que tem outros profissionais que com eles conviveram e trabalharam, Alexandre, Conrado, na área do LEG e outros nas demais áreas, e que estão seguindo num trabalho na mesma linha, de muita dedicação e competência. Que mostram bem aquilo que o Chico falou, o Francisco que teve que se falar, ocupando a tribuna, e acho que foi muito feliz no seu pronunciamento, Chico, você já teve várias vezes aqui, acho que sempre colocando de forma muito lúcida e ponderada, e hoje não foi diferente. Em relação às questões diretamente acionadas à saúde e aos funcionários públicos. Eu não tenho dúvida, eu conheço em todas as esferas federais, estadual, municipal, alguns funcionários públicos muito ruins, que atendem mal à população, alguns que faltam demais, que vivem apresentando atestado de forma excessiva, e claro que existem esses, mas são uma minoria, graças a Deus, e essas minorias a gente tem que ter mecanismo, sim, de punir, tem que ser fiscalizado de todas as formas, até para que os bons funcionários não se desestimulem com esses maus. Porque quando a gente está falando na iniciativa privada, se tem um funcionário ruim, ele é eventualmente advertido, se não melhorar, vai embora, é demitido. Na área pública é muito mais complicado. A gente sabe que demitir um funcionário público é algo quase impossível. Você tem que ter um excesso, tem que ter, e muitas vezes, mesmo com o processo, tudo faz a demissão, a Justiça do Trabalho manda reintegrar e pagar todo o período que não ficou. Então é algo realmente difícil, mas que tem que ser feito o processo quando for o caso, volto a dizer, até para que os bons não se desestimulem, que são a grande maioria. Dos que eu convivi, dos que eu convivo, a grande maioria são bons funcionários, alguns excepcionais, outros bons que cumprem, e tem uma fatia também daqueles ruins, que é algo que a gente precisaria até discutir, mas é uma questão federal, de legislação federal, em relação a essa questão, funcionários públicos. Não na contratação, que eu concordo com o concurso, mas depois a gente tem que ter formatos que esses maus funcionários possam ser retirados para o bem da população, porque, afinal, o salário que todos os funcionários públicos, servidor público, agente político recebe, provém do quê? Dos impostos, da arrecadação de impostos de toda a população. Então tem obrigação cada um na sua área de prestar bons serviços. Enfim, naquilo que já foi falado aqui, da questão das redes sociais, essa ferramenta relativamente nova, que acho que todos estão aprendendo a utilizar, se a gente pensar no contexto histórico, é algo muito novo, muito recente. E as redes sociais são o quê? Uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode servir para levar informação, esclarecimento, para facilitar a comunicação entre as pessoas, mas ela pode ser utilizada também para levar desinformação, para deturpar fatos, levar informações distorcidas, falsas, manipuladas. E hoje as pessoas que recebem, muitos não têm o senso crítico de avaliar, de filtrar, de buscar as fontes, de verificar tudo o que é real ou o que não é. A gente vê alguns memes, vi agora recentemente, em relação ao assunto que a gente está debatendo aqui, que vêem o ridículo. A pessoa pode ter a opinião que ela quiser, mas que seja em cima de fatos reais. Se existe algum projeto em discussão, leia-o, entenda-o, e daí você forma a sua opinião. Formar opinião a disseram o quê, falaram o quê, ouvir dizer. Muitas vezes há uma grande diferença entre fatos e versões. Então, nós vimos aqui essa casa cheia hoje, como nós tivemos outras vezes, como tivemos aqui uma audiência pública com a casa lotada, as pessoas opinando, debatendo, sugerindo, reuniões que tivemos aqui nessa casa, reuniões, como tivemos a Santa Fé, conversando, debatendo. Isso é muito bom, a participação popular, o envolvimento é muito bom. E, quiçá, fossem todas as demais questões. Essa é uma questão muito importante, mas tem outras nessa casa. Da minha parte, eu sempre vou procurar avaliar tudo de forma o mais equilibrada possível, procurando ouvir todos os pontos, todas as vertentes. Alguém que esperar de mim radicalismo ou postura xiita, de um lado ou de outro, em qualquer questão, vai realmente ficar, pode começar a criticar. O meu posicionamento é tão distante da extrema direita quanto é da extrema esquerda. O extremismo, acho que só causa mal. Já disse isso e volto a dizer sempre. Nós temos que sempre buscar o equilíbrio, e voltando a falar agora na questão do plano de mobilidade, que está bastante próximo da questão do direcionamento, do desenvolvimento da cidade, também na questão ambiental. A gente tem que pensar sempre num desenvolvimento equilibrado, sustentável. O senhor me concede uma parte? Claro. 30 segundos, eu esqueci de mostrar um slide que eu fiz. Sonia, por favor. Marquinhos, eu não sei se ficou bem aí para as pessoas verem, você com toda certeza, mas aqui é um mapa do DENATRAN, do licenciamento dos veículos emplacados em vinhedo. Então, lá embaixo, em amarelo, está lá 61.988 veículos em vinhedo para 77.308 habitantes. Então, o vinhedo tem hoje um veículo 0,25 para cada habitante e automóvel para cada 1,95 habitante. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós temos na cidade de vinhedo. Pouco ou não, mas estão aí alguns dados. Obrigado pela parte, vereador. Acho que é um lado muito importante. Vinhedo é uma cidade que tem essa característica. Tem um altíssimo número de veículos pecatas, numa cidade com ruas extremamente estreitas, construídas, projetadas, às vezes, há 50, 70, 80 anos atrás. A gente, se não consegue consertar alguns aspectos, a gente pode trabalhar para que, no futuro, as coisas, os novos projetos, tudo sejam de forma mais equilibrada. A gente citou aqui o caso do Nova Canudos, que nem é tão antigo assim, mas que as ruas ali, se você parar um carro cada lado, não passa outro no meio. Não dá, e temos vários outros exemplos na cidade. Pois bem, nessa questão do que eu vinha falando ainda das redes sociais, é uma ferramenta muito importante, mas tem que ser usada com responsabilidade, porque tudo que você coloca ali, muitas pessoas tomam como verdade, e isso causa, às vezes, efeitos muito ruins, ou entendem de forma inadequada. Então, a gente tem que, sim, colocar, expor, ver, investigar, mas sempre tendo cuidado de, antes de levar, de tornar algo público, fazer todas as devidas checagens e colocar com cautela, porque isso pode ser distorcido. Nós temos um amigo, um funcionário público aqui, que mandou uma carta, que eu li com toda atenção, e consigo me colocar no teu lugar, na pele de vocês, e entender. Porque as pessoas tendem, às vezes, a generalizar um caso isolado, passar para todos. Então, a gente tem que ter essa cautela. Porque, volto a dizer, se uma pessoa salva cinco vidas, ela é o quê? Um herói. E se essa mesma pessoa assassinar outras cinco? Eu não digo nem cinco, uma. Ela continua sendo herói ou ela é um assassino? Isso vale tudo, vai tudo na vida. O fato de dizer algumas coisas verdadeiras não dá direito a dizer outras que não são, ou que são distorcidas. E um agente público, o que ele fala publicamente, o que ele faz, tem que ser muito ponderado, para não destruir pessoas, vidas, reputações. O vereador tem não só o direito, como o dever de trabalhar, de fiscalizar, é, sim. Eu volto a dizer, respeito a forma de trabalhar de cada um. Não estou aqui para julgar de forma alguma. Mas eu acho que a gente deve, em tudo, ter cautela e ponderação. Propriamente sobre o plano, hoje nós tivemos a apresentação das emendas, teremos a votação na próxima semana. Eu acho que foi possível atender todas as questões fundamentais, preocupantes. Nós já havíamos, na semana seguinte, apresentado as emendas aqui desses pontos, outras foram feitas. Eu acho que o plano, se ele não será o ideal, o do sonho, será um plano que eu acho que vai atender os anseios de grande parte da população. Eu acho que o plano que eu acho que vai atender os anseios de grande parte da população.